Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar duplicando carros solo galera Exatamente isso, o gritzinho tá top galera Mas eu tô percebendo galera, que o grit não tá a mesma coisa Tá funcionando, mas tá diferente Os grits deu alterações aí Eu não sei se foi um hotfix mal, uma tentativa mal sucedida da Rockstar Creio eu que não né galera, que a Rockstar não vai dar Não vai dar né, uma dessa né Então ela vai em cima da onde ela pega mesmo os glits Mas enfim galera, vamos lá, vou tentar explicar aqui Tá, esse método funciona aqui da seguinte forma galera A gente vai duplicar solo usando só Arena War Tá bom galera, e o com pra poder salvar né A gente vai chamar o com lá pra poder salvar Ou vai levar lá na executiva numa vaga vazia e vai salvar o carro Gente que sabe, tá bom Beleza, aí vai fazer uma alteração lá na executiva Se caso quiser ir pra lá, beleza pessoal Executiva com vaga vazia Entra com o veículo duplicado Faz alteração e salva, tá Então aqui é o seguinte Eu estou numa sessão de convite Tá, as configurações que a gente vai precisar ter aqui Em configurações controle Vamos usar o modo de mira diferente Eu estou usando mira livre assistida E vamos dar um join no amigo que estiver com o modo de mira diferente Tá bom, beleza, show Aqui em GTA Online pessoal Em opções A gente vai vir aqui ó E vai permitir espectadores A gente vai deixar ligado E organização de partida aberta Beleza, beleza irmão, tá bom Dentro da Arena War Eu estou aqui na parte da oficina tá A garagem da oficina, beleza A gente vai fazer o bug aqui Aqui dentro tem um carro que eu quero duplicar Que é o Easy, tá aqui atrás Vocês estão vendo aí Né Esse carro é o carro melhor pra duplicar galera A cópia dele vale de 1 milhão e 800 a 2 milhões por cópia Também você pode duplicar a Slamvan Tanto o Easy quanto a Slamvan São carros, né Comprados no site da Arena War E tunados aqui na garagem lá Aqui ó Da Arena War, beleza Aí você estuna ele Deixa topzera no máximo E eles ficam, né Valendo um bom valor E vocês podem estar duplicando qualquer carro Do site lá da Bene Tá bom galera O site da Bene Tá Qualquer veículo lá Se você pegar ele Comprar ele Levar ele lá na oficina da Bene Né E tunar ele Deixando ele personalizado Ele vai valer um bom dinheiro O que vale melhor É esse carro aqui ó Que ele é gratuito pra comprar E aí você tunando ele né Lá na Lá na Lá na Bene Tá Ele vale quase 1 milhão de dólares também Que é o LG RH8 Ele vira o LG Personalizado Tá bom E ele também O RH8 galera A gente usa ele pra duplicar Como ele é um carro gratuito A gente compra ele Pra poder duplicar Então ou seja A gente vai precisar ter um carro desse aqui Pra usar ele Como Como um descarte né A gente só vai usar a matéria dele Que é a placa A placa dele passa pro carro duplicado Ou seja Cada carro duplica com uma nova matrícula Não é placa suja São os placas limpas Beleza? Beleza Entendi irmão Beleza Então vamos lá Pessoal Então aqui é o seguinte A gente vai vir aqui ó Vamos vir aqui na Na parte aqui de Expector Box Access Tá bom Que é aqui É a sala dos espectadores Aqui pra assistir Quem tá nas corridas aí Quem tá fazendo As tretas ali Lá na Arena War Enfim Aqui é o seguinte galera O gritezinho Ele tá abalado Na onde que eu percebi Galera Na hora de dar join No amigo Antes tava indo No amigo que tá Na sessão Pública No amigo que tá Na sessão de convite Agora tá meio assim Meio pra lá Meio pra cá Não tá aquela parada Nossa Jesus amado Tá filé Não tá Tá bom galera Então eu vou Tentar passar uma diquinha Da melhor forma possível Temos aqui Esses quatro amigos Aqui na minha listagem Aqui ó Que eles estão Com o level Né Do personagem deles Né Então aqui é o seguinte Provavelmente eles estão Em uma sessão pública Tá Eles estão Em uma sessão pública Ou pode também Tá numa sessão De Numa missão Né Esses que tá aqui ó Com o vizinho Eles estão no modo história Ou está numa sessão De convite Tá bom Provavelmente Provavelmente com eles Não daria certo Agora Pode ser que dê sim E dá Porque eu tentei E conseguir Tá bom galera Mas ele tá meio Tá meio sinistro Né Tá meio sinistro Já mandar um salve Pro David aí Do comando L-O-H-W Que é o Los Hermanos O War aí Topzera Parceiro Tamo junto É nóis Moleco A gente tá no comando Do canal aí Tá bom Enfim É isso Tá bom Tá meio estável Nessa parte Tá Eu estou com a restauração Aqui dentro da Arena War Tá bom galera Restauração Dentro da Arena War Aqui ó Oficina da Arena Beleza Só pra vocês saberem Aí Tá bom Então eu vou deixar Preparado aqui Né Eu vou deixar Preparado aqui O amigo aí Que eu vou Clicar pra entrar Na sessão Esse aqui Eu vi lá Que tá com o level Né Então É Provavelmente Ele está numa sessão Pública Beleza Então eu vou deixar Aqui já no esquema Aqui ó Vou clicar uma vez Aqui Só pra deixar Afiadinho Né Vai vir a A mensagem de alerta Eu vou cancelar Só pra deixar Afiado Beleza Então Chegamos aqui Clica pra assistir Ao evento Tá bom Então aqui nesse momento Galera Vai congelar a tela Beleza Frisou assim ó Vai ficar escrito Carregando no canto Inferior direito Do seu visor Aí Tá bom Então Você aguarde Vai começar a escurecer A tela Tá escurecendo Tá Aí vai sumir Carregando Não segue o amigo Ainda Tá Espera voltar Escrito a palavrinha Carregando Beleza Voltou Agora ela vai sumir Assim que sumir Duas vezes Botão PS E segue o amigo E segue o amigo Com o modo de mira Diferente Aí quem do Xbox One Também vai fazer A mesma coisa Tá E confirma Todas as mensagens De alerta A primeira De ter certeza E a segunda De modo de mira Confirma as duas Rapidamente Tá Se tudo der certo A gente vai subir Aqui ó Né E aí vai vir Essa propaganda Tá E no fundo Vai aparecer o limbo Quando a gente chegar Na sessão Do amigo Tá bom galera Se aparecer o limbo Deu certo Tá Então vou aguardar Aqui um pouquinho Tá Assim que aparecer o limbo Eu volto com vocês Beleza pessoal Então É Se acontecer isso daqui Galera Vai dar certo Tá Vai dar certo Tem que aparecer o limbo Beleza Tem que aparecer o limbo Dessa forma aqui Então galera É Tá dessa forma aí Tá meio sinistro aí Pra acontecer os bugs Certinho Tá bom Então É Vocês tem que Ter paciência Porque esse glitch Aqui ele tá Meio estável Tá bom Então é interessante Que vocês aí Consiga chegar Nesse time aqui Tá bom Aonde a gente vem E caia no limbo Tá bom galera Olha aí Vamos cair no limbo Beleza E agora pessoal É só pegar um carro De rua aqui E lá para Arena War Beleza Tô indo pra lá Chegando lá Eu volto com vocês Então galera Aqui é o seguinte Vamos lá Vamos pegar o carro O carro que a gente vai perder Né galera Aqui no caso Aqui é o RH8 Tá bom É um carro Né Que a gente Consegue movimentar ele Aqui A placa dele vai passar Para o carro duplicado Tá bom galera Só pra vocês verem aí 732 Tá bom A gente pega o carro E vem em direção aqui Como a gente tá bugado A gente consegue andar Com o carro A gente vem em direção A oficina E o carro some Beleza Agora Só vim aqui assim Seta pra direita Aqui Beleza Agora a gente vem Nesse carro Que a gente quer duplicar E troca pelo outro Tá vendo que tá vazio lá Galera Só tá o nome Presta atenção Vou trocar Pum Agora Esse aqui tá Easy E olha isso aqui galera Que é um Easy Mas olha o nome que tá LG RH8 É esse carro aqui Que a gente precisa salvar Esse é o carro Duplicado Beleza Então vamos lá É esse aqui ó É esse aqui que tá aqui ó Aê galera Aqui Beleza Tá bom Agora é o seguinte ó Vamos levantar o celular aqui Jogar serviço rápido Atividade Inicia a queda de braço Aqui sozinho E No momento que começa A fazer a contagem O carro Né A gente é expulso Pra fora Do centro De operação Móvel Tá bom galera Aí a gente vem aqui Levanta o celular Clica aqui Jogar serviço rápido Golpe dos dias O final Volta 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 E pronto Cancelou ali A procura do serviço Tá bom galera E olha a placa aí ó 723 Tá bom Era a placa do RH8 Então carro duplicado Porém ainda não salvo Tá bom galera Então a gente precisa vir aqui ó Centro de operação Móvel Solucitar Centro de operação Móvel Tá bom E aí a gente vai levar esse carro Lá E é só colocar lá dentro E pronto O carro já está salvo Pronto para ser vendido Tá bom galera Então vocês vai ter que fazer Esse processinho aí Tá bom galera Tá um pouquinho diferente Mas naquele time lá Na hora que escurecer a tela Direitinho do jeito que eu falei Lá para vocês galera É a melhor forma aí Que está acontecendo agora Tá Após aí Ter algumas alterações Eu percebi sim Que os grits Está tendo algumas alterações Zinhas aí Então está tendo Está tendo que mudar Algumas coisinhas aí Beleza Então a gente vai vir aqui agora ó Vamos salvar aqui Vamos dar setinha para a direita Aqui Não importa se está cheio ou vazio No meu caso Tem um carro aqui dentro Tá bom E aí É só armazenar E o carro vai ser salvo Tá bom galera E pronto Aí é só É só a gente estar Repetindo o processo Tá bom Igualmente aí Do jeito que eu fiz Tá E pronto Tá bom galera O carro já está salvo Tá E acabou Tá bom galera Carro duplicado com sucesso Beleza Então boa sorte para vocês aí Qualquer novidade De qualquer outra parada Vou estar trazendo para vocês ainda hoje Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau